Quem aí domina bem porcentagem? Que tal se testar e dizer pra mim o seguinte, olha só, dois descontos sucessivos de 50% correspondem a um desconto único de 100%, 85%, 75% ou 25%? E aí, que tal se testar? Deixa um comentário pra mim dizendo qual é a sua resposta. Agora, abra teu coração pra mim, bora lá, vamos aprender isso, pessoal. Olha só, gente, uma maneira bem legal, já que não foi dado o valor, né? Esses descontos estão incidindo em cima de qual valor? Não foi fornecido isso pra gente. Então a gente vai trabalhar só com porcentagem. E na realidade, tanto faz qual é esse valor. Então a maneira bem legal é de a gente considerar esse valor como 100. É, a gente pode fazer isso, né? Então digamos que eu tenha inicialmente 100 reais, por exemplo, tá? Então eu vou aplicar o primeiro desconto de 50%. Vamos lá, então. Então eu tô em 100, vou diminuir 50%, né? Claro, por isso que a gente escolhe o 100, porque é o valor mais fácil de você calcular a porcentagem, né? 50% de 100 é 50 mesmo. Então 100 menos 50 vai pra 50. E agora, como eles são sucessivos, você faz um e logo em seguida faz o outro, eu vou dar de novo um desconto agora de 50% também. Só que cuidado, né? Esse 50% agora incide no valor atual, que é 50. 50% de 50 é metade, né? É 25. Então, na verdade, agora eu não vou diminuir 50, né? Eu vou diminuir 25. 50, pessoal, menos 25 vai para 25. Ficou claro isso pra vocês, né? Então aqui eu diminui efetivamente 50, porque era 50% de 100, que dá 50. E aqui eu diminui 25, porque 50% de 50 é 25, né? Então, eis aqui o valor final. Então a primeira pegadinha era achar que dá dois descontos de 50, equivale a um desconto de 100, claro que não. A segunda pegadinha é achar que é 25%. Não, calma. Olha, repara, você está em 100 e foi para 25. Você diminuiu quanto, pessoal? Você diminuiu 75%, né? Ou 175, que no caso é a mesma coisa pra esse exemplo que a gente está tomando. Então, o desconto único é de 75%. É, pessoal. Letra C. Não caiu na pegadinha, não, né? Deixa o comentário pra mim. Se você gostou, se você entendeu, deixa a curtida pra mim aqui no vídeo e verifica se você está inscrito. Se não estiver, inscreva-se que ajuda muito, pessoal. Tamo junto.